Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O nome do menino é Soares do Forró Chama na pegada O jeito de menina, o corpo é de mulher, o bruto é proibido Todo mundo quer o rosto do pecado e a do dentro do guardão Mas seja feito o corpo envenenando o coração Um sonho acordado, vejo no teu corpo e todo o meu conforto E que me dá prazer, a água cristalina me mata a minha sede E por muitas vezes eu quero beber a galera Mundo de ilusão E vem me dar a chance a esse coração Mundo de ilusão Mundo de ilusão E vem me dar a chance a esse coração O negócio aqui é dançar Se fosse pra se apaixonar nós ouvia Quem Pedrinho? Gustavo Lima, Armando Batista Que jeito de menina, de corpo de mulher O mundo proibido, todo mundo quer o rosto do pecado e a do dentro do guardão Mas seja feito o corpo envenenando o coração Um sonho acordado, vejo no teu corpo Todo o meu conforto e que me dá prazer A água cristalina me mata a minha sede E por muitas vezes eu quero beber Ei, 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 ei Mundo de ilusão Mundo de ilusão Ei, 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 ei E vem me dar a chance a esse coração Ei, 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 ei Mundo de ilusão Mundo de ilusão Ei, 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 ei E vem me dar a chance a esse coração Chama, chama, chama É pra dançar, a porta tá subindo E o chicote tá estralando, para dançar Pedi, 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 pedi pra parar Eita, pausa! Segura o chinho! Olha o balanço, olha a pegada Eita, São João! Pensa num santo irmão de gozo Vamos embora, essas histórias do carro Lê-lê, lê-lê, lê-lê Oh, 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 oh Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Junho já chegou Você não veio, eu estou tão só E a saudade que me invade o peito Só me faz sofrer Volte logo Venha logo, vem me ver Que eu estou sozinho Precisando de você Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Lê-lê, lê-lê Oh-oh-oh-oh-oh-oh, lê-lê-lê, lê-lê-lê Oh-oh-oh-oh-oh-oh, lê-lê-lê, lê-lê-lê Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, chama! Ao vivo! É, Soares do forró! É pra dançar, é pra dançar! É, gira pra você, hein, meu irmão? Chão, chão Chão, chão E a saudade que me vale o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo por favor E eu estou sozinho, precisando de amor E lê, 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 É Solares do Forró Ei, pessoal, João, vamos embora Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Eu vou brincar de ronda, eu vou morropear Pra festejar São João, zap, zap no lugar Tem milho no maceiro, bom de quebrar E tem moça, donzela, doidinha pra namorar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá E tem o samponeiro tocando pra nós dançar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá Tem Soares tocando pra nós dançar Vai, 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 balança, balança Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou desmatelar Eu vou brincar de ronda, eu vou morropear Pra festejar São João, zap, zap no lugar Tem milho no maceiro, bom de quebrar E tem moça, donzela, doidinha pra namorar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá E tem o tecladista tocando pra nós dançar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá E tem o tecladista tocando pra nós dançar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá E tem o samponeiro tocando pra nós dançar Tem geni, papu, tem ganjo e cacá E tem o samponeiro, bora balançar Eita, bozão E dia 21 de junho Suárez do Porro Recanto, Madagaru Bora balançar, bora balançar Chama que é oi Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você estamos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem falou de amor Acabou quem falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, não vingou E apesar de não te comover os meus sofrimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o chame A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chama que é Soares Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você estamos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre, felizmente, não vingou E apesar de não valer Toda essa cerveja que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o cachaça amourada Mesmo que você ligue o chame E segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E bora, vamos lançar É o ritmo E saio aqui no Recanto, Mandacarô Vamos embora É Soares do Forró Tira o pé, tira o pé Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituta, vagabunda, não alinada Te ligando e só chamando a recusada Tô cheio na rua e eu em casa Fumando cigarro, bebendo cachaça Assim, hoje a gente larga Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Tapa, bora beber, bora beber Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa Chama que é Soares do Forró Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituta, vagabunda, não alinada Te ligando e só chamando a recusada Você na rua e eu em casa Tô mandando todas pra dançar Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Bora sim, vem Não dorme não que eu tô chegando e vem Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa Ô, 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 cipó Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Ó, ô, 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 ô Tapa no junto Menina sua damn Aumenta o volume um porquinho Zero Chama, chama, chama Pod computational O夢 Salva Todo E chama Oh, festa boa, bora dançar Chama com mais uma sim Vem, vem, oh Ei, camarão Bora dançar, bora dançar Alguém, oh Que tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me encampurando É bebê Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando longe a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Que tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando É bebê É bebê Daqui a pouco ela tá encostando Eu vou, sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga Quando ela liga Quando ela liga, tô nem aí Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Se balão, se balão, se balão Se balão, se balão, se balão Aumenta o som, aumenta o som, tá baixo Chama, chama, aí Bota no gozo, bota no gozo Eu morro no paraíso Sou igual Matão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela E pra casar com a Gabriela Pongas coisinhas me falda Tá faltando o paletó O sapato e a gravada Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Chama Eu moro no paraíso Sou igual Matão e Eva Só que eu vivo sozinho Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, oh E quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Como é que é? Chama, chama, chama E pra casar com a Gabriela E pra casar com a Gabriela Mocas coisinhas me falda E tá faltando o paletó E tá faltando o paletó O sapato e a gravada Oi, Gabriela Oi, Gabriela E quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Pode balançar Pode balançar Puxa o tecladinho Vamos lá Oh, oh Tá vivo É porque é dançante, né? Chama, chama É, Soares Do forró Aí os pés que enxergam a coça Vambora É, Soares O negócio aqui é dançar, viu? Vambora Deixa o pós subir Ó, vivo Oh, forrasal Quem não tem as manhã Não entra não Ainda mais sem a instrução No profissional Doce, doce como mel E hoje o corrado é a cinco Bora balançar, bora balançar Show de gaúcho Show de gaúcho Oh, coisa boa Assim nós não morremos, menino Mas enquanto esse dia não chega Bora dançar, bora beber Bora dançar E pode balançar Pode balançar Os raponei é jovem do Pedrinho Vai, 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 vai Balançar balançar Tá com pau, tá com pau Eeeeeee O swing que balança, Soares do forró Chama assim, é muito mais Quem gosta, gosta e quem não gosta Vira as costas e tchau, obrigado Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido, se vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Você fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido, se vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu e miludindo E eu fico nu, milu e milu e eu fico nu, bar caindo E com o peixote Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem remédio nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem remédio nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer desse mato o que bem quer E o cava pode ser valente e chora Tem milhões de dinheiro e chora Você pode que nem acerta nem de chora Só na lembrança de um beijo e chora O cava pode ser valente e chora Tem milhões de dinheiro e chora Você pode que nem acerta nem de chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem remédio nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria um grande amor Não tem remédio nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cava pode ser valente e chora Tem milhões de dinheiro e chora Você pode que nem acerta nem de chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cava pode ser valente e chora Tem milhões de dinheiro e chora Você pode que nem acerta nem de chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cava pode ser valente e chora Tem milhões de dinheiro e chora Você pode que nem acerta nem de chora Só na lembrança de um beijo e chora Olha o balão Olha o balão Olha a pegada Isso é Soares do porro Música Música Oh saudade de casa Isso é Soares do porro Vamos simbora sim ó Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Quinze dias de tristeza, de pazinho e de cerveja E eu te falo com fraqueza, não segurei É você tinha razão, não gostei da solidão Sem você não vivo não, eu só chorei Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Eu tentei ficar distante, mas isso não foi bastante Te ligava, tô distante, me dá de cão Aventura não me cura, madrugada, noite escura Meu desejo só procura você, paixão Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Coração ficou doente, desesperado e carente Foi batendo lentamente, pensei em morrer Esse tempo que perdi, esse tempo que perdi Esse tempo que perdi, tem me feito refletir E aos poucos descobri que eu fui você Tô voltando pra você, você sabe Você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você, você sabe Deu saudade, deu vontade de te ver Deu saudade, deu vontade de te ver Assim, amor Mais um pro Ninho de Souza Vamos embora Olha a pegada O swing que balança Soares do Forró Eu sempre fui vaqueiro afamado Não troco a fazenda, nem a vida de gado Bruto, marrento e sistemático Tirei primeiro lugar pra pegar o rolo azul Mas a coisa mudou quando eu vi ela O vaqueiro balançou pela vaquerinha O meu coração eu te entreguei Você é minha rainha, eu sou seu rei Mas a coisa mudou quando eu vi ela O vaqueiro balançou pela vaquerinha O meu coração eu te entreguei Você é minha rainha Você é minha rainha, eu sou seu rei Mexeu com meu coração Eita maquerinha Eita maquerinha Se não aguento não Não vou contar de mim E foi ligeiro Essa é a verdadeira Rainha do vaqueiro Mexeu com meu coração Eita maquerinha Se não aguento não Não vou contar de mim E foi ligeiro Essa é a verdadeira Rainha do vaqueiro Olha o balão Só na pegada Isso é Soares Eu sempre fui vaqueiro Afamado Não troco a fazenda Nem a vida de gado Bruto marrento e sistemático Tirei primeiro lugar Pra pegar o boi no laço Mas a coisa mudou quando eu vi ela O vaqueiro balançou pela vaquerinha O meu coração eu te entreguei Você é minha rainha, eu sou seu rei Mas a coisa mudou quando eu vi ela O vaqueiro balançou pela vaquerinha O meu coração eu te entreguei Você é minha rainha, eu sou seu rei Mexeu com meu coração Eita maquerinha Se não aguento não Não vou contar de mim E foi ligeiro Essa é a verdadeira Rainha do vaqueiro Mexeu com meu coração Eita maquerinha Se não aguento não Com a conta de mim E foi ligeiro Essa é a verdadeira Rainha do vaqueiro Música 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 Eu esse ano no dia 12 de junho Eu boto pé na estrada Música Eu vou lá pro jugo Procura uma namorada Música 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 Chegando junto Eu chamo as menina E vamos tomar brama E vou cantar uma da vaqueira Peços e toadas Junto com a vaqueirama Chegando junto Eu chamo as menina E volto a tomar brama E vou cantar uma da vaqueira Peços e toadas Junto com a vaqueirama Eu vou cantar uma motinha vaqueira Eu vou cantar uma motinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Pra toda vaqueirama Cair na brincadeira E vou perguntar Pra quem tiver de fora E vou perguntar Pra quem tiver de fora Que é ir mais eu Vamos Que é ir mais eu Vamos embora Que é ir pros juntos Vamos Que é ir mais eu Vamos embora Que é ir mais eu Paralha que eu conheço bem Que é ir mais eu Que é ir mais eu Acerta o chão Acerta o chão sem dó O rão hoje vira pó Que é ir mais eu Que é ir mais eu E é bom demais Prepare a água e jogue no terreiro Que hoje o piseiro vai ser de lascar Não marque bobeira, deixa tudo preparado É que eu conheço bem, ontem eu se didato Valo em porrote de todo lugar O pole roncando e o povo se agita Vamos sem preguiça, começa a dançar O pole roncando e o povo se agita Vamos sem preguiça, começa a dançar Noite de festa e o porroseiro contente O terreiro tá cheio de gente, todos dançando porrão No pisa, pisa, acerta o chão sem dó Tu não hoje vira pó E é bom demais dançar porrão Noite de festa e o porroseiro contente O terreiro tá cheio de gente, todos dançando porrão No pisa, pisa, acerta o chão sem dó O ramo hoje vira pó E é bom demais dançar porrão Segura sim, vem! E é bom demais dançar porrão E é bom demais dançar porrão Um deles muito entrometido, quis conquistar ela pra posta ele fez Eu apelhei pra algum, Sarah vai partir, culto um fã três vezes Esse dia ela saiu na rua, passou um cabelo, dá duzentos por hora Travou o seu canabé, que saiu do asfalto, derrapou lá fora Tirou os cabelos dos olhos, disse pro meu broto, é uma brasa mora Eu apelhei pra algum, Sarah vai pra ti, bicho vai embora E o porto tá subindo, e o porto tá gemendo, Sérgio Suárez, vamos embora Eu tenho ciúmes dela, porque a moreninha gosta de usar demais Um velho de setenta anos, viu meu brotinho, quis bancar o rapaz A dez por hora na sua ala preta, é uma brasa fria, que não queima mais Chameu do ligeirinho, será lá velhinho, eu vou não dar mais A moreninha, ginga, cinturinha, quando ela passa, todos ficam olhando Até o quadro lá na sinaleira, o seu controle fica só manjando Ela me vem e corre pro meu lado, todo enciumado, fico criticando Carro e goela pra casa, eu também sou brasa, que ainda estou queimando E bora, 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 bora Suárez do Borró, gravando mais um assim, vamos embora Eu fui tocando no borró, onde um vezinho na moçada dava um nó Levei comigo um teclado, pra fazer um shot animado Fiquei tocando, olhando pro lado, porque eu estava muito impressionado Alivei um casal de vezinhos, dançando, fazendo assim Segura O povo não gritava contente, abre a roda e sai da frente Vamos ver a nova dança, que os veizinhos mostrou pra gente O veizinho era engraçado, com seu jeito de dançar Pegava sua veazinha, jogava pra cá e pra lá Segura! Joga pra cá, joga pra lá Um passo pra cá, um passo pra lá Pega um vezinho, joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Pega um vezinho, joga pra cá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Pega um vezinho, começa a revolar Vai! O porro estava bom, não chegava mais ao fim Eu estava muito animado, só por causa dos dois veizinhos Joga pra cá Joga pra lá Pega um vezinho, joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá Pega um vezinho, joga pra cá Joga pra lá Um passo pra cá Um passo pra lá Pega um vezinho, joga pra cá Joga pra lá Joga pra cá Joga pra lá Pega um vezinho, começa a revolar Joga pra cá Joga pra lá, pega o pezinho pra cima, vai Balança, balança E o bambu tá gemendo Epa, vamos lá, vamos lá, Soares, Soares do Forró Já fui montado em seu aloção, chapéu de couro, laço na mão Meu belo charme me faz cantar Um moço grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está, vou roubar queijada a qualquer lugar Vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua cor Marqueiro, eu quero o seu calor Marqueiro, eu quero o seu calor Em teus braços quero estar Ao meu vaqueiro, meu pião Ao meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão, na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Já fui montado em seu alazão Já fui montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Meu belo charme me faz cantar Um moço grande, um moço grande, um moço grande lutador Que trabalha com calor, com toda dedicação Ao meu vaqueiro, meu pião Ao meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ao meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está, vou roubar queijada a qualquer lugar Vou seguindo meu pião Seus braços, forte sua cor Na pista da paixão e valeu, foi Ao meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ao meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu saio, eu beijo, eu bebo Se for preciso Se for preciso atender Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mas o futuro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a vida E fazer amor com a errada Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha E aquela mexidinha, só você que tinha Chama esse menino Respeito na turma Vamos embora E que mulher maravilhosa Ela é linda demais E beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual você não tem E vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas maquejadas Eu canto nas maquejadas Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem, ela muda no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueira lá também E que mulher maravilhosa, ela é linda demais E bem de uma princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem E vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas faquejadas, porque ela tá também E foi o dono que Deus me deu, canta pra você meu bem E ela muda no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueira lá também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh 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 Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Mas é só oi, tchau, fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Hoje é só oi, tchau, fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra de ti no começo, da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo Chama com mais uma assim ó Olha a pegada, olha o balanço E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casão É só oi tchau É só oi tchau Sem contato corporal Que perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casão É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casão É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casão Sem contato corporal O Homem de Ferro Fora de 70 Segura do i Carinha tá abaixo do quilômetro Vai no balanço O Suí que balança Soares do Forró Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho teu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Valeu pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Anda, pede, bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse brilho não mata Se a sede cês quer de nós Não vai saber o que fazer Anda, pede, bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse brilho não mata Se a sede cês quer de nós Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sede, sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando a pede bater Vai ver que a sua sede é demais 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 A sua sede é demais